Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e a gente está na nossa campanha, campanha de oração Boa Semente. Bom, é estar com vocês nesta manhã, ou na tarde, ou à noite, no momento que você me ouve e o momento que você está comigo aqui, se junta a nós, nessa corrente de oração, em prol da nossa família, da nossa vida espiritual, através também da oração, nós alcançamos bênçãos sem medida aos pés do Senhor, oramos pela nossa nação, pelo nosso Estado, pelos nossos governantes, oramos pela nossa igreja, pelos nossos pastores, enfim, levantamos a nossa voz em clamor ao Senhor. Então, compartilhe esse vídeo aí com pessoas que estão precisando, que estão buscando, que estão passando por momentos difíceis. Esse é o momento da gente orar e falar com Deus, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração e clica no sininho. Assim, sempre que tiver uma oração, você vem orar conosco, tá bom? Vai ser muito bom ter a sua companhia aqui, em nome de Jesus. O texto de hoje está em Filipenses, capítulo número 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, traz para eles a palavra poderosa de Deus, a palavra que Deus colocou em seu coração, o desejo de Paulo aqui, profetizando sobre a vida dos filipenses, de que Deus suprisse as suas necessidades, né? E, na verdade, nós sabemos que Deus supre, Deus sempre se apresenta para nós, de acordo com a nossa necessidade. Aonde há uma necessidade, há a possibilidade da ação sobrenatural de Deus. Todos nós temos necessidade, talvez você esteja passando por uma agora. Necessidade de pão, necessidade de carinho, de alimento, necessidade de ajuda, necessidade de compartilhar o seu sentimento com alguém, a sua dor, necessidade de amigos, necessidade financeira, necessidade emocional. Todos nós temos na nossa vida algum tipo de necessidade, porque nem todos nós precisamos de alguma coisa. Nenhum homem é completo, nenhum homem é uma ilha, dependemos de coisas e de pessoas o tempo todo. Mas, o que o apóstolo Paulo aqui nos assevera, é que Deus iria suprir as nossas necessidades. Temos falta de alguma coisa? É bem provável. Nessa vida nós teremos aflições. Mas, nesses momentos, temos que confiar que Deus supre cada uma delas. E, talvez, nesse momento que eu disse de necessidade na sua vida, a minha oração é para que Deus venha suprir as suas necessidades. E venha preencher a lacuna da sua vida. E aquilo que te falta, o Senhor venha completar. Você crê nisso? Então, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos, Senhor, mais uma vez. Senhor, baseados na Tua palavra, Senhor, que diz que Tu suprirás nossas necessidades. E nós sabemos, ó Deus, que muitas são as nossas dificuldades. E todos nós temos passados por tantas lutas e problemas, aflições e dificuldades. Senhor, passados por vales, ó Deus, por momentos de deserto, por momentos, Senhor, tenebrosos. Ainda, Senhor, que andemos pelo vale da sombra e da morte. Senhor, em todas essas coisas, nós sabemos que somos mais do que vencedores. E é por isso, Senhor, que nós Te agradecemos nesse momento. Porque Tu tens suprido até aqui. Tu tens sido fiel na vida dos Teus filhos. Tu tens sido fiel na vida das Tuas filhas. E vai continuar sendo assim, Senhor, na vida daqueles que creem. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós no mínimo detalhe. E só o fato, Senhor, de estarmos orando agora, de estarmos clamando a Ti, já é, Senhor, meu Deus, ó Pai, a tua benignidade, o teu amor para conosco. Venha, Senhor, entrar, Senhor, neste dia, como o Senhor suprimento, Senhor. Venha entrar nesse dia, Senhor, como aquele que supra as lacunas da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, ó Deus. Ó Pai, entendemos, ó Pai, que somos felizes em Ti, que somos completos em Ti. Que entendemos, ó Pai, o que significa o fato de tu seres o nosso pastor e de nada termos falta. Senhor, significa, ó Pai, que Tu és aquele que sustenta a nossa vida, Pai querido. Tu és aquele que nos dá o fôlego, Senhor, da vida. Tu és aquele que nos dá força, Senhor, para caminhar. E neste dia, não seja diferente. Pai querido, supra, ó Deus, entra, Senhor, meu Deus, ó Pai, com providência. Nessa causa, nessa família, nessa dificuldade. Talvez essa pessoa esteja angustiada, segurra amargurada, entristecida, Senhor, meu Deus. Acordou, Senhor, meu Deus, ó Pai, de uma forma, Senhor, meu Deus, ó Pai, tão triste, com a sua alma tão conturbada, Senhor. Mas Tu és poderoso para dar vitória. Tu és poderoso para suprir, Senhor, as necessidades, ó Pai, cujas quais o homem não é capaz de resolver, ó Deus. Mas Tu és fiel. A Tua palavra diz que Tu permaneces fiel. Que Tu não és homem para mentir. E que Tu és um Deus bom, amoroso, justo, Senhor. E galardoador daqueles que Te buscam. E nós estamos hoje, Senhor, em oração, baseados, ó Deus, na Tua palavra. Criando, Senhor, que Tu tens suprido e vai suprir as nossas necessidades. Senhor, nós declaramos pela fé que Tu tens suprido, Senhor. Tu tens sido fiel. Nada, Senhor, tem nos faltado. Senhor, fomos moços e agora estamos envelhecidos, mas nunca vimos o justo mendigar o pão. Nem a Sua descendência passar fome. E não será diferente, Pai. Pois, nesse dia, nós levantamos o nosso clamor em fé, em ousadia, em coragem, se baseados na Tua palavra, porque Tu não és homem para mentir. E Tu nunca abandonaste os seus. Pai, fique conosco. Nos dê, Senhor, meu Deus, ó Pai, um dia de alegria, um dia de virtude. A despeito, Senhor, das lutas e provas que virão, Senhor. Mas nós, confiando nessa palavra, atravessaremos e venceremos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Olá, obrigado por ter orado comigo todos os dias, eu e você estamos numa campanha de oração aqui do canal Boa Semente. Eu espero que você esteja bem, é o momento que você estiver vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, na hora que você puder tirar um tempinho, estar orando com a gente, vai ser muito importante. Eu tenho certeza que a sua vida será muitíssimo abençoada. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe essa oração com mais outras pessoas, para que juntos possamos orar pelo nosso país, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida espiritual. Espero vocês amanhã na nossa campanha de oração do canal Boa Semente. A paz do Senhor. A paz do Senhor.